O novo espaço integra os edifícios já existentes, a Pinaluz e a Pina Estação. Este terceiro consagra o Museu de Arte Brasileira como dos maiores da América Latina. Tudo isso localizado na região central, no coração da cidade de São Paulo. A gente tem agora, vamos dizer, aqui um complemento a esses outros dois espaços, que é o novo prédio que foi especificamente construído para o Museu, a Pinacoteca Contemporânea. É um prédio que dentro de um terreno, a gente fica aqui mais ou menos 80 metros da Pinacoteca Luz, então muito próximo, é uma expansão muito direta, todo mundo pode passar pelo parque e chegar aqui. E esse terreno era uma antiga escola, a Escola Prudente de Moraes, uma escola que em 2015 mudou para um outro terreno e a gente conseguiu a articulação de poder aproveitar essa estrutura, transferir a educação para a cultura. A estrutura foi projetada para ser 100% acessível, sustentável e criativa. Os presentes por aqui poderão também contemplar um amplo jardim que está localizado entre os prédios já existentes. Não há necessidade para chegar nessa praça, não passa-se por uma catraca, nem por um foyer, nem por uma bilheteria. Aqui é uma praça central da qual tudo se organiza. Então a gente trouxe para aqui duas salas de exposições, uma menor que aqui na praça e uma no subsolo, aqui abaixo dessa praça, mas também outros, além das exposições, outros equipamentos para a Pinacoteca muito importantes. A biblioteca, o centro de documentação são equipamentos que já têm muita idade, mas nunca foram tão acessíveis para o público. Nossas atividades educativas, ganhar dois ateliês, isso para nós é importante porque a gente sabe que a Pinacoteca é um museu, que para muitos é a primeira experiência com museus. E o museu clássico com grande escadaria, muitas vezes tem intima, para pessoas que não usam museus frequentemente, é um obstáculo. Então a gente queria criar um espaço que realmente é convidativo. No subsolo da nova Pina Contemporânea, os visitantes poderão conferir a exposição Chão da Praça. Todo o ambiente, que tem cerca de mil metros quadrados, conta com acervo de 60 itens e vai além. Para a abertura do novo prédio, a gente fez uma seleção de algumas esculturas e instalações emblemáticas, e misturou elas com obras em várias linguagens contemporâneas, fotografia, pintura, desenho, colagem, vídeo, para um pouco apresentar para um público amplo, para um público que possivelmente vai chegar ao museu através desse novo prédio, quais são os caminhos que a arte contemporânea toma, como os artistas se manifestam, como eles experimentam linguagem, e talvez uma leitura mais dirigida tenha a ver com como eles constituem um espaço social.